Música É hoje que eles pagam todo o mal que eles me fez É hoje que eles pagam todo o mal que eles me fez Caneta ok, máscara tá ok, documento tá ok, tudo tá ok Brota na eleição pro desespero dos corruptos Brota na eleição pro desespero dos corruptos É hoje que eles pagam todo o mal que eles me fez É hoje que eles pagam todo o mal que eles me fez Caneta ok, máscara tá ok, documento tá ok, tudo tá ok Brota na eleição pro desespero dos corruptos Brota na eleição pro desespero dos corruptos